Eu posso falar rapidinho. Boa tarde para todos e todas. Eu sou Arthur, eu sou aluno do curso de graduação em psicologia na Universidade Federal do Paraná. Eu estou no meu quarto ano no projeto móvel com a professora Elaine e estou aqui também para festejar um pouquinho da fala e trocar com vocês. Obrigado. Eu vou fazer chamada. Posso? Gustavo, vai lá. Olá, eu sou Gustavo, eu sou estudante de psicologia na UFR também e eu também participo do projeto móvel Movimento Secretário de Psicologia desde 2018. Acho que desde 2019, não sei, mas faço parte lá faz um tempo. Também sou convidado no Núcleo de Psicologia e Migração, no PSIM, do Conselho de Regional de Psicologia do Paraná. E é isso. Estou aqui também para ouvir, prestigiar e também poder colaborar na medida do possível. Obrigada, Gustavo. Eu vou falar numa sequência que está aparecendo para mim em tela, tá? Tudo bem para vocês? Tayara, é tua vez. Boa tarde, eu sou Tayara, eu sou assistente social, mestrada em serviço social, área de concentração em políticas públicas, sou servidora efetiva da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Estou aqui porque a gente está com essa temática, né? A gente tem uma coordenação, que é a coordenação de violências, migrantes, sistema socioeducativo e uma gerência específica que trabalha com, chama de gerência de cuidados, a saúde de populações específicas. Então, a gente está com trabalho, uma das frentes de trabalho dessa gerência são os migrantes, né? Que também, assim, tem chegado aqui no Estado, é uma temática que para nós começou o ano passado e a gente aí está caminhando. Então, o motivo de estar participando também dessa plenária é para conhecer as experiências do Brasil, né? E ver e aprender um pouquinho, né? Como contribuir, hoje de manhã foi muito rico, tive de manhã também, foi muito rico a construção da plenária de hoje e estou aprendendo um pouquinho, né? Porque eu acho que juntos, né? Fortalecendo, né? Em nível de regional, de conhecendo pessoas, a gente consegue entender melhor e conduzir melhor o trabalho, né? Internamente. Então, eu parto muito dessa perspectiva, eu vou pensar localmente, mas agir, né? Eu vou pensar globalmente, mas agir também localmente, né? E acho que estou aqui para poder aprender também. E eu agradeço demais pela oportunidade. Que bom, Tayhara, a gente estava junto hoje de manhã lá no Círculos, né? Bom, você, né? Obrigada. Bom, quem está na sequência aqui é a Gioconda agora. Olá, eu sou pedagoga do Instituto Federal do Paraná, trabalhei um tempo no NAPNI. Atualmente, eu estou de licença para o doutorado em educação, com o tema, enfim, relacionado à migração. E... o que mais? Eu acho que a minha perspectiva também é que, né? Sendo da educação, é num viés mais de uma intersetorialidade, enfim, né? De pensar um trabalho que eu acho que é necessário. E vim aqui também ouvir um pouquinho de vocês, das experiências, é isso. Legal. Gioconda, eu entendi bem, é no... tu trabalhavas no NAPNI ou no NAPI? Ah, tá. Enfim, eu colaborava no núcleo de... para a questão... Nossos estudantes que precisam de educação especial, enfim, NAPNI. Da Federal e do Instituto, junto. Não, do Instituto. Eu sou servidora do Instituto Federal aqui no Paraná e atualmente estou de licença. Faço o doutorado em educação na linha de diversidade na UFR. Legal. Então, eu te pergunto porque a gente tem na UFR o NAPNI, né? Então, não pelo NAPNI, mas pela CIPAD, que é a superintendência que trabalha com a diversidade, né? Enfim, né? Com as minorias dentro da universidade, a gente faz esse trabalho de acolhimento aos estudantes imigrantes na universidade. Quem que é o teu orientador no doutorado, Gioconda? No meu caso... É, no meu caso, óbvio. Ah, tá ligado. Desculpem. Tava preocupado com o microfone. É a professora Ângela Continho. Isso, eu trabalho... Eu já fui orientando o professor Paulo Vinícius no mestrado, né? E atualmente com a professora Ângela. Então, o meu recorte acaba sendo um pouco mais a educação infantil. Então, por isso essa ideia, né? De pensar nessa intersetoria da... Meu Deus, é muito difícil a palavra. Mas pensar nesses diversos agentes aí, né? Saúde, assistência social e educação. Porque a gente sabe que tem, né? Uma importância desse trabalho, principalmente nessa acolhida. É isso. Legal. Obrigada, Gioconda. Mariane. Olá, boa tarde. Eu sou Mariane, sou terapeuta ocupacional formada pelo UFSM. Atualmente eu sou residente de saúde mental coletiva na URGS. E esse ano eu estou atuando na Secretaria Municipal aqui de Porto Alegre, na área técnica da saúde do imigrante. Muito legal, Mariane. Prazer em te ter aqui, viu? A gente tem o Rio Grande do Sul como uma... Especialmente a residência que vocês têm aí, né? Uma referência interessante. Até a gente está com uma parceria agora. A gente está montando umas cartilhas sobre a questão da saúde dos imigrantes, né? Uma orientação para profissionais de saúde. A gente está em contato com o pessoal da rede de Porto Alegre. Pra fazer uma avaliação técnica do trabalho. Bom te ter aqui. Clarice? Clarice escreveu no chat, eu acho. Clarice. Vou ler, tá? Clarice. A minha conexão está bem ruim. Está bem cortada. Ela é Clarice, estudante de psicologia da Federal da Paraíba. Na Paraíba. Participei de uma extensão de saúde mental, população migrante venezuelana, na casa do migrante. E hoje faço estágio na mesma casa do migrante. Legal, Clarice. Acho que tu estava hoje de manhã também na mesa dos círculos, né? Que eu te vi por lá. Seja bem-vinda. E esses dias a gente fez um contato com o pessoal da Paraíba pro atendimento de um caso que a gente estava acompanhando no projeto. A gente conversou com o pessoal da Caritas de lá. A gente vê que é um trabalho que vai Brasil afora se costurando. Anitta? Oi, boa tarde. Vocês me escutam? Sim, Anitta. Ótimo. Meu nome é Anitta. Eu sou do Recife. Sou estudante de geografia. Faço parte do grupo Migra, que é sobre migrações, mobilidades e gestões contemporâneas de população. E eu venho realizando uma pesquisa que eu busco compreender o processo migratório de africanos que moram na cidade de Recife a partir dos relatos e histórias de vida deles, sabe? Então, é algo bem novo, assim, pra mim, essa área, mas que eu tenho muito interesse e é um prazer estar aqui com vocês. Que bom, Anitta. Seja bem-vinda. Fernando? Consegue falar? Fernando? Não, eu vou chamar a Júlia, então. Eu? Isso. Oi, gente. Boa tarde. Eu também sou estudante de graduação de psicologia da UFPR, estou no terceiro ano. Esse é o meu segundo ano participando do MOVE, junto com a professora Elayne, com a Carla, com o Gustavo, com a Luísa, que está aí também. Esse ano eu também estou participando do AMAR, que é o Aliança Mulheres Migrantes à Pátria das Refugiadas, que as meninas vão falar mais amanhã de manhã. E acho que é isso. Obrigada, Júlia. Já que tu falasses da Luísa, eu vou chamar a Luísa, então. Oi, gente. Tudo bem? Boa tarde a todo mundo. Eu sou a Luísa, eu faço psicologia na UFPR também. Que nem a Jú falou, eu também trabalho com a Elayne no Projeto MOVE, estou mais ou menos no terceiro ano. E eu também faço parte do AMAR, junto com a mesma equipe. Inclusive, a gente vai apresentar a nossa proposta de trabalho amanhã. Estou no segundo ano desse projeto, mais ou menos. E acho que é isso. Obrigada, Luísa. Imagina. Maria Cecília. Vocês me escutam? Boa tarde. Sim, Maria Cecília, escutam. Não vou ligar minha câmera, não, porque eu estou aqui fazendo umas outras coisas e não me arrumei para aparecer. Eu sou Maria Cecília Patrício, sou antropóloga. Moro em Recife, embora seja paraibana. Sou doutora em antropologia, como eu tenho falado. Tenho trabalhado com travestis e processos migratórios. Também tenho alguns trabalhos junto com Fabiana Pereira, embora não na mesma ONG que ela atua, porque nós fizemos mestrado juntas. E aí eu estou aqui hoje para ver como é que funciona para, quando for a etapa Nordeste, eu já estar alinhada com a organização de vocês. Eu agradeço muito o aceite, a minha participação nesta etapa de hoje. Não participei de banhar, porque eu estava com outras ocupações. E estou aqui para aprender. Muito obrigada. Obrigada, Maria Cecília. Acho que uma coisa muito bacana desse encontro é a gente ver profissionais de áreas diferentes no mesmo espaço, discutindo uma mesma temática. Acho que a migração nos convoca a isso. É verdade. E nesse período de pandemia, a condição das mulheres trans ou das travestis que migram tem ficado cada vez mais difícil, principalmente por esse recorte do T, não é isso? No LGBT, esse recorte do T. E por falar, hoje é o dia da visibilidade. Hoje é o dia de luta contra a transfobia, a LGBTQIA, mas enfim, estamos na luta, resistindo. Obrigada pelo registro, Maria Cecília. Acho que é importante deixar isso registrado, né? Obrigada. Leonardo? Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, sou Leonardo, sou psicólogo e sou residente em saúde mental coletiva da URGS também. E sou colega da Mariane, estou atuando nesse ano na Secretaria Municipal de Saúde na área técnica da saúde do imigrante. Legal, seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado. Núbia? Boa tarde, gente. Eu sou estudante de psicologia da UFSJ, no interior de Minas Gerais. Eu sou pesquisadora, já desde 2019, sobre processo de subjetivação de imigrantes venezuelanas. E trabalho muito com a pesquisa narrativa. Esse ano também tenho pesquisado sobre a rede de acolhimento aqui no meu estado. Então, também vim ver como que vai ser a discussão aqui da região de vocês e poder contribuir e escutar o que foi produzido aqui também. Que bom, Núbia. Seja bem-vinda. Obrigada. E o Fernando, acho que não consegue falar, né, Fernando? Ah, o Fernando está aqui. Está trabalhando, fica escutando. Sou dentista de São Paulo, capital. Legal, Fernando. Bem-vindo. Pela sua foto, a gente já viu que traz dentista. Fico feliz em ver um dentista participando das atividades. E imagino que vocês estejam, enquanto profissionais de saúde, ter muito o que falar também, né, o que considerar esse trabalho com os imigrantes. Acho que fica, seja bem-vindo, né, fica aberto aí para quando puderes falar, se quiseres, a gente se escutar um pouco. Tá certo? E faltou a Maia. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Maia. Eu sou de São Paulo, formada em Relações Internacionais. Faço mestrado no programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Estou tentando estudar o papel da sede de mulheres imigrantes na produção de saúde e sustentação da vida em São Paulo. E nessa mesa eu estou mais de curiosa mesmo para ver quais são os debates a respeito desses processos de subjetivação, né. Acho que vai ser bastante interessante. Obrigada, gente. Obrigada, Maia. Obrigada a você. Acho que foi todo mundo, né, pessoal? Bom, então, eu quero agradecer a apresentação, né, às vezes... Bom, tem que estar numa sala aberta, acho que todo mundo que está aqui participando, né, tem interesse na temática. Eu acho que a ideia é que todo mundo possa contribuir de alguma maneira, né, ou com algum debate, alguma reflexão, alguma orientação de trabalho. A ideia, então, é que a gente, num primeiro momento, faça uma apresentação, né, do que a gente desenvolve aqui na Universidade Federal do Paraná. Estou falando de Curitiba, para vocês, né, estamos aqui em um período de muito frio hoje, tem friado bastante, mas acho que essas mesmas têm sido muito acolhedoras, né, especialmente para a gente poder, enfim, refletir, pensar e construir as direções de trabalho com a temática das migrações. Eu vou, antes de passar a palavra para a Carla, porque a Carla vai fazer, então, uma breve apresentação do projeto, tá? Eu queria contar um pouco para vocês do nosso trabalho aqui com a... com a temática da migração, né, eu acho que a gente tem, enfim, outras universidades aqui, né, com outros trabalhos. O que eu penso que é importante a gente dizer é que a Universidade Federal do Paraná, ela é signatária da Cátedra da ONU, né, da Cátedra Sérgio Vieira de Melo, para o desenvolvimento de ações de atendimento, acolhimento a migrantes, refugiados, na verdade, né, imigrantes humanitários aqui em Curitiba. Então, desde 2013, a UFR é signatária da Cátedra. Em 2013, Curitiba começa a receber um fluxo de migrantes haitianos importante e é a cidade quem recorre à universidade para pedir o desenvolvimento de atividades para o ensino de línguas para esses migrantes que chegavam, né, então eram haitianos, na sua maioria haitianos que não sabiam falar a língua portuguesa, mas que precisavam da língua para conseguir trabalho. Acho que é a primeira questão que nos vem com relação à migração, né, eles, enfim, se deslocam, eles precisam de uma moradia, eles precisam de seus documentos, eles precisam conseguir um trabalho para organizar a sua existência na cidade. Então, a Secretaria de Educação fez um pedido formal ao Centro de Línguas e ao Curso de Línguas da universidade para que desenvolvesse curso de português para esses haitianos que chegavam em 2012, 2013, especialmente, com o grande fluxo migratório que a gente foi tendo, então, né, dos haitianos aqui para o Brasil, depois do terremoto de 2010 no Haiti. É importante dizer, eu acho que nem todo imigrante haitiano que chegava aqui naquela época vinha direto, né, do Haiti, de avião para cá, muitos deles vinham descendo os países, né, as fronteiras, passando por uma série de situações de violência e de exploração, né, quando a gente começa, vocês falam aqui da curiosidade, né, de saber ou de essas histórias migrantes, quando a gente começa a escutar essas histórias migrantes, a gente vê que muitas delas são atravessadas por essas situações de uma certa exploração, né, e exploração de diversas ordens, né, exploração do trabalho, a exploração da condição de estar ali como um corpo em trânsito, né, um corpo que ainda não tem muito bem um lugar de chegada, está tentando construir, consolidar ou chegar ao destino final, e muitas vezes esses migrantes, para chegarem até o destino, eles passam por diferentes fronteiras, e nessas fronteiras eles geralmente estão interpelados, né, por atravessadores, por coiotes, enfim, por pessoas que também nas fronteiras querem fazer a exploração do migrante. Então, quando a gente começa a escutar essas histórias, a gente vê que são histórias que já vêm marcadas, né, por uma situação de, enfim, uma condição de que não puderam ficar no país de origem, que tem que ir encontrando um lugar para ser, viver e estar, né, e que nesse processo de atravessamento e de chegada ao destino final pretendido, são atravessados por uma série de experiências dolorosas. muitas vezes é assim, tá, eu não quero generalizar, porque eu acho que cabe experiência migratória única, acho que isso aqui é importante se tomar nesse trabalho, quando a gente fala de processos de subjetivação ou subjetividade, né, por mais que a gente tenha os fluxos migratórios, então, o migrante haitiano, venezuelano, que migra para o Brasil, e de outros lugares também, né, a gente tem hoje fluxos migratórios importantes de sírios, de vários países africanos para o Brasil, de vários países latino-americanos, mas especialmente de haitianos e venezuelanos. Acho que os dados da, do Acnur, né, e da OIM, enfim, do próprio Ministério das Relações Exteriores do Brasil, eles já mostram esses dados, né, que a gente tem um fluxo importante dessas, dessas procedências aqui para o Brasil, especialmente de venezuelanos, hoje é o maior, né, número de pedidos de refúgio e asilo no Brasil, e também de migrante haitianos. Então, contando, voltando à história, né, acho que só para já ir fazendo os marcos, entender o porquê que a subjetividade é um tema importante, que atravessa esses corpos, né, que atravessa esses sujeitos, o que a gente vê, então, que eles chegam aqui com essas necessidades materiais elementares, então precisa aprender a língua. Então, a prefeitura entra em contato com a universidade, pede um curso de língua, e é no ensino da língua, né, que a gente começa a ver que muitas dessas, desses elementos da subjetividade vão aparecendo em sala de aula, nos corredores da universidade, ou nos pedidos, né, que eles começam a fazer para a universidade. Então, quando os professores começam a ensinar português para os haitianos, né, migrantes haitianos, lá em 2013, o que eles começam a perceber, né, que existe uma condição muito importante de exploração do trabalho. Então, eles começam a perceber que há muitos descontos, pedem para os haitianos trazerem os holerites, né, como o ensino da língua é muito pelo cotidiano da vida, pela rotina, por dizer a rotina, eles começam a perceber na leitura do holerite, há descontos inapropriados, né, uma série de situações que mostram uma exploração pelo trabalho. Então, o pessoal de letra, professores de letra, chamam os professores do direito para ajudar nessa questão, né, então, defesa dos direitos dos migrantes. Então, o direito é chamado, e logo na sequência, né, do direito ser chamado, a psicologia é chamada. Por quê? Ao ensinar a língua, ao ver, né, a maneira como essas pessoas estavam vivendo no Brasil, e as diversas condições de exploração, né, Então, a exploração pelo trabalho, a exploração na cidade, a violência na cidade, enfim, esse grupo de professores entende que sem a psicologia eles não conseguem desenvolver o projeto. Então, chamaram a psicologia porque tem um quê de sofrimento, de adoecimento, né, ou situações traumáticas que eram reveladas, e que muitas vezes até os próprios professores não sabiam o que fazer ou como lidar com a situação, né, então, eles precisavam de um apoio da psicologia ali para poder se situar e entender o que tinham que fazer em cada caso, né. Então, a gente começa a ter casos, por exemplo, de exploração das mulheres, a gente começa a ter situações de dificuldades com as crianças nas escolas, né, então, a psicologia estava ali como uma espécie de um saber, né, que podia situar para esses profissionais e para esses migrantes algo de uma subjetividade que parecia aparecer ali naquela relação, tá. Então, a psicologia, o que é muito curioso é porque eu nunca, até então, né, nunca tinha estudado sobre as migrações, o máximo que eu tinha de contato com as migrações era com estudantes de intercâmbio na universidade, né, mas isso não me dizia nada da condição dos migrantes. Uma coisa é você trabalhar com alunos intercambistas, né, então, tudo bem, você trabalha com a diferença cultural, com a diversidade cultural, com a diversidade de língua, mas isso está muito longe do que é a realidade dos migrantes e refugiados aqui no Brasil e na cidade. Então, foi a partir de uma aproximação, acho que eu posso dizer uma aproximação, com o mínimo de conhecimento, né, que eu tinha sobre a temática, para que a gente comece, então, a construir alguma possibilidade de intervenção com esses migrantes e refugiados. Então, a gente começa, primeiro, de uma forma muito experimental, né, eu acho que trabalhar com uma novidade, porque, estou falando de, né, estou falando de um ano de 2014, quando a gente estava nos primeiros anos de recebimento dos primeiros fluxos migratórios aqui em Curitiba, né, acho que no sul do país como um todo, apesar de a gente já ter um histórico de migrações, né, são os fluxos migratórios que nos fazem nos organizar para atendimento dessa população. Então, todo mundo sabia muito pouco, né, mas a gente fazia um trabalho muito sério, mas ainda muito experimental, né, de ver o que estava certo, o que era realmente uma demanda de trabalho para a psicologia, e, então, foi ao longo de sete, né, oito anos que vai fazer esse ano de trabalho, de intervenção, de acolhimento de imigrantes, que a gente começa, então, a articular e desenvolver a atividade desse projeto de extensão, então, da psicologia com os migrantes e refugiados. Eu acho que é importante localizar alguns marcos, né, desse desenvolvimento desse trabalho, porque, em 2014, 2015, 2016, a gente tinha a presença de muitas organizações não governamentais, então, a sociedade serviu, se organizava para montar instituições, montar serviços que pudessem trabalhar com esses migrantes e refugiados. Então, a universidade, ela tinha um papel, que era um papel de atuar junto na cidade para acolhimento desse migrante. O que a gente vê a partir de 2017, especialmente 2018, essas ONGs acabam desaparecendo do cenário nacional, né, acho que a gente tem toda uma configuração de política nacional, né, e de desinvestimento, então, nessas organizações da sociedade civil, e a gente começa a ter um desinvestimento desse serviço, enfim, né, do terceiro setor e mesmo do Estado no atendimento de imigrantes e refugiados. Acaba que, né, assim, uma boa parte do trabalho acaba ficando com a universidade nesse tempo, tá? E não sei se isso é realidade de outros lugares, a gente pode até discutir isso depois, porque eu entendo que, para a gente falar de subjetivação, de processo de subjetivação, subjetivação, a gente tem que entender que a gente precisa ter lugares de acolhimento de puta desses imigrantes, né, e refugiados, e que a gente precisa, então, ter esse serviço organizado para poder fazer a atuação com essa população. Não sei se isso é realidade de outros lugares, né, acho que depois vocês podem nos dar notícias disso. Mas o que acontece, então? Desde 2014, a gente vai desenvolvendo as ações de extensão e acaba virando também ação de pesquisa, porque a gente começa a fazer as intervenções, recolher das intervenções uma prática, né, uma prática profissional. O que a gente via naquele tempo é que os psicólogos ainda não estavam formados, né, a gente começa a ver um pequeno grupo de psicólogos que se interessa pela temática e, ainda assim, dentro da psicologia a gente não tem uma referência para dizer, a gente vai trabalhar com migrações, né? Então, o que a gente vai observar, assim, é que tem algumas pessoas no Brasil que trabalham com a temática, eu mesma, né, fui buscar referências aí em professores que trabalhavam com psicanálise e migração e, ainda assim, nessa temática a gente tem vertentes muito diferentes no Brasil, né? A gente tem a Luciene que trabalha na UFSC, a gente tem a Miriam Bebier que trabalha na USP, a gente tem a professora Silvia Dantas também que trabalha em São Paulo, tem outros professores, né, na PUC do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte que também trabalham com as temáticas, desculpem aqui, gente, se eu estou esquecendo de alguém, né, mas eu vou falando das referências que me chamaram a atenção muito no começo do trabalho, então foi por esses professores, pesquisadores que trabalhavam muito mais com a migração, às vezes fora do Brasil ou num contexto muito específico, né, que já tinha um trabalho minimamente organizado e escrito sobre a intervenção da psicologia nessa área. Então foi a partir dessas referências mínimas que eu posso, né, chamar assim, talvez em que a gente vai encontrar ali lugares e saberes para poder trabalhar com a psicologia no campo das migrações que a gente vai construindo então as nossas atividades, tá? Então de 2014 para cá a gente já tem um sistema bem, né, talvez um pouco mais organizado, estruturado que a Carla já vai logo apresentar para vocês, Carla, já vou pedindo para se prepararem aí as atividades, mas o que acho que é importante dizer para vocês, né, acho que um grande desafio do trabalho com os migrantes e ainda que a gente trabalhe com essa dimensão da subjetividade, né, ou dos aspectos psicológicos ou dos processos de subjetivação ou com a incidência do inconsciente, né, no processo de migração, o que a gente vai ver, assim, que é um trabalho que não se faz sozinho, né, a psicologia sozinha ou esse olhar para a dimensão subjetiva apenas, né, ele é um trabalho que ele não se realiza, né, o migrante nos traz esse grande desafio, quando eu digo que ele nos convoca a trabalhar multiprofissionalmente, né, a trabalhar com diferentes profissões e trabalhar em rede, eu acho que é isso que eu vejo do trabalho com o migrante, é porque, enfim, é o desafio que a gente tem, né, a gente não pode fazer um atendimento ao migrante sem considerar que muitas vezes a gente precisa de uma tradução ou a gente precisa fazer rede com quem está na área de saúde, né, com todo o sistema de proteção, assistência, né, ou mesmo, já que a gente tem antropólogos aqui nesse grupo também, a gente entender, por exemplo, quais são, né, todas as referências históricas e referências culturais, né, dos migrantes, históricas que eu digo inclusive das migrações, né, porque a gente entende que o Brasil, né, as migrações estão na história da humanidade, o Brasil, ele é um país formado de imigrantes, né, muitas vezes a gente esquece disso e a gente também não consegue localizar muito bem que as nossas referências culturais vêm dessas diferentes, né, migrações e acho que é importante situar muitas vezes, né, toda essa questão, eu acho que isso é um problema muito atual para a gente, a questão do ódio, do racismo, da xenofobia que aparecem junto com esse trabalho com os migrantes e refugiados, então isso aparece não só com o trabalho que a gente faz na universidade, aparece ali especialmente porque eu acho que os migrantes têm na universidade, felizmente, né, assim, um lugar de reconhecer que podem confiar naqueles profissionais que estão ali, né, e contar o que lhes acontece, o que lhes acontece na cidade, né, então situações que eles passam de violência, de racismo no trabalho, né, no caminho de casa ou mesmo dentro de uma sala de aula, né, eles têm encontrado espaços nos nossos grupos de trabalho para poder dizer disso, né, talvez muitas vezes é onde a gente tem notícias de que algo no campo desse encontro, né, do migrante com o nacional, do estrangeiro com o nacional, né, é cheio de equívocos, né, cheio de desencontros, na verdade, né, e isso tem efeito nos processos de subjetivação que são muito importantes, tá? Eu vou pedir, então, para a Carla apresentar as atividades do projeto, Carla, porque acho que na sequência a gente abre a uma discussão e daí acho que a gente pode, enfim, né, dialogar sobre, essa subjetividade no processo de migração e os efeitos disso, né, para toda a dimensão do sofrimento e da saúde e tudo mais. Bom, gente, então, eu vou trazer um pouquinho do que a gente faz no projeto para localizar de onde essa discussão vai partir, né, de qual contexto a gente está falando. então, o nosso projeto se chama MOVE, Movimentos Migratórios de Psicologia, ele foi criado em 2014 e é um projeto de extensão que está ligado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná. O projeto, ele abarca diversas áreas, então, a gente faz um trabalho multidisciplinar com curso de Direito, de Medicina, com o Caminho do SUS, por exemplo, com as letras, a Sociologia, entre outros, como a profe já trouxe um pouquinho. E atualmente a gente conta com uma equipe composta por professoras, estudantes da graduação e da pós-graduação de Psicologia, além de profissionais parceiras, que vão auxiliar a gente nesse atendimento ao público migrante. E quais são os nossos objetivos com esse trabalho? A gente tem por objetivo oferecer um espaço de acolhimento de pessoas afetadas pela condição migratória através de diversas frentes, tais como atendimento psicológico, atendimento psicossocial, acompanhamento e orientação educacional, entre outros. Além disso, a gente objetiva transmitir os saberes que construímos em nosso trabalho, conscientizando sobre a temática dos deslocamentos humanos e qual o papel da psicologia nesse campo de trabalho. E, além disso, a luta pela defesa e expansão dos direitos de pessoas migrantes, refugiadas e apátricas. Então, vou começar por uma das nossas frentes, que é o atendimento psicossocial, que aqui em Curitiba também ficou conhecido como Sala 28, que durante o período da pré-pandemia a gente atendia presencialmente nessa sala junto com o direito e era uma sala aberta, então a população de migrantes de Curitiba e região podia acessar esse serviço e é um espaço de acolhimento humanitário que tem por objetivo responder as demandas de inserção da pessoa migrante e refugiada na cidade de Curitiba. e nela a gente recebe diversas demandas como demandas acadêmicas, questões sobre revalidação de diploma, por exemplo, questões jurídicas, psicossociais, trabalhistas, entre outras. Então, a gente trabalha a psicologia junto com o direito para tentar atender e encaminhar essas demandas. E a gente parte do pressuposto de uma escuta sensível que permita a inserção desses sujeitos na rede de acolhimento através de políticas públicas estabelecidas tanto em nível federal, estadual, quanto municipal. E nela a gente conta com a presença de extensionistas brasileiros, brasileiras e originários de outros países de diversos cursos da federal, construindo um trabalho interdisciplinar e intercultural. Para além desse atendimento psicossocial, a gente faz o acompanhamento de estudantes pelo programa de tutoria acadêmica. Então, a gente acompanha esses estudantes ingressos e reingressos em cursos técnicos e de graduação da Universidade Federal do Paraná. E esse acompanhamento é realizado por estudantes extensionistas em parceria com a coordenação dos cursos e outros núcleos de assistência e manutenção do estudante. Acho que a nossa principal parceira hoje em dia é a PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Então, a gente se articula para fazer o acolhimento desses estudantes. E atualmente são acompanhados aproximadamente 111 estudantes de 34 cursos. Os estudantes são originários de diversos países, tais como Venezuela, Haiti, República Democrática do Congo, Benin, Bolívia, Jordânia, entre outros. Para além desse atendimento psicossocial e do acompanhamento de estudantes migrantes da UFPR, a gente oferece atendimento psicológico. Então, a gente sabe que os processos migratórios, eles são, por vezes, marcados por perdas no país de origem, no deslocamento e também no país de acolhida. Então, essas pessoas, elas podem sofrer, presenciar episódios de violência que são acrescidas a outras dificuldades, tais como dificuldades de adaptação em uma nova terra, distância, questão de trabalho, etc. Então, dada essas condições e essa realidade, a clínica vai responder às demandas de sofrimento psicológico e emocional que a comunidade de imigrantes, refugiados e apátridas possam apresentar. E a gente parte de uma escuta que é culturalmente sensível e individual e ela é realizada tanto por estagiários quanto por profissionais da psicologia. A gente também tem a frente do Pequenos, Pequenos no Mundo, que vai trabalhar com crianças migrantes. Então, é um espaço que é voltado para potencializar o desenvolvimento dessas crianças e utiliza bastante da arte como um recurso fundamental de trabalho e mediação de expressão dessas crianças. então, a gente cria um ambiente rico de interações no qual as crianças podem se expressar livremente e trazer suas questões relacionadas à história pessoal, ao país de origem, suas vidas cotidianas. Inclusive, tendo liberdade para usar a sua própria língua materna nessas expressões. E esse espaço é construído juntamente com o PBMH, que é o Projeto Português Brasileiro para a Migração Humanitária. E, por fim, uma das frentes mais recentes do projeto, as meninas já trouxeram um pouquinho, que é o AMAR, a Aliança de Mulheres Imigrantes Apátridas e Refugiadas. Então, essa frente do projeto surge a partir do aumento no número de mulheres que se deslocam do seu país de origem, voluntária ou forçosamente, sozinhas ou acompanhadas acompanhadas de suas famílias. E cada vez mais aparecem casos de mulheres migrantes que sofrem ou sofreram algum tipo de violência. Então, para organizar ações de acolhimento, atendimento e enfrentamento Condição de Violência contra Mulher Migrante e Refugiada, a gente desenvolveu o AMAR, que é uma resposta interdisciplinar que vai juntar alunas e profissionais da psicologia, do direito, das ciências biológicas no combate e prevenção às violências de gênero e raça contra mulheres migrantes e refugiadas. O AMAR, ele vai oferecer, então, assistência jurídica, psicológica, linguística, a gente conta com intérpretes, interlocução com a rede, então, questões de saúde, educação, assistência social e políticas públicas para mulheres e vai fazer também o acompanhamento de mulheres migrantes em atendimento na delegacia da mulher e a gente vai trazer um pouquinho, as meninas vão trazer um pouquinho mais do AMAR amanhã, às oito horas vai ter uma sala, então, se vocês tiverem interesse em saber o que a gente faz nessa frente em específico, fica o convite para todas e todos de estar amanhã com a gente e, por fim, essas são as nossas informações de contato, caso alguém queira acompanhar nas nossas redes, é só seguir arroba móvel e arroba mar.fr e é isso. Obrigada, Carla. Eu queria só fazer notar que a gente tem dois projetos que estão em franca, em franco desenvolvimento, né? Fora esses projetos que a Carla trouxe, a gente tem o projeto de, a gente está acompanhando, a gente chama o projeto Nova Esperança, que a gente está acompanhando um trabalho em uma área de ocupação aqui na região metropolitana de Curitiba, né? Um trabalho que, enfim, o CERM, o Conselho Estadual de Refugiados, Migrantes e Apátidas, tem acompanhado no Ministério Público de Curitiba, né? Da cidade aqui, no entorno que, enfim, onde se localiza essa área de ocupação, e um projeto da universidade, né? Que envolve professores da área de engenharia, políticas públicas, geografia, né? A gente acabou de fazer um estudo sobre uma área de ocupação, identificando que 30%, mais ou menos, né? A gente não tem esse número bem estimado, mas 30% da população dessa área de ocupação é de imigrantes e refugiados, então a gente tem acompanhado a situação deles na comunidade, né? E tem toda uma discussão com a rede, com esses profissionais para minimamente, porque o que a gente percebe, né? As pessoas, seja o poder público, seja, enfim, outros colegas da universidade, identificam essa situação. Existem migrantes, migrantes refugiados, migrantes humanitários, enfim, né? Outros imigrantes. Existe essa população na área, mas a gente não sabe muito bem o que fazer com ela. Então, chama o pessoal da universidade que entende de migrantes para nos dar algum apoio, assistência, alguma orientação com relação ao que fazer com essa população. Então, nesse trabalho, né? A gente tem, enfim, auxiliado minimamente na compreensão do que é a condição desses migrantes e é muito interessante porque, apesar de toda a dificuldade que a gente está tendo de desenvolver esse trabalho meio à pandemia, né? O que a gente observa é uma, enfim, é toda uma dificuldade de acesso à saúde que essa população tem, né? No local, é uma dificuldade que eles têm de regularizar a documentação, especialmente nesse momento em que a gente vive o fechamento das fronteiras, né? No Brasil, e toda uma dificuldade de acesso, enfim, à educação, né? a questões básicas de direitos e de vida e de moradia, né? Então, tem sido uma frente nova aí do projeto que a gente está, enfim, iniciamos no final do ano passado e estamos desenvolvendo ao longo desse ano de 2021. Acho que essa é uma frente e a outra frente é uma frente de trabalho, né? Então, aí, o que a gente vai fazendo? Eu vou fazendo as parcerias na universidade, e paro que eu não dou conta de desenvolver tudo, né? Porque é muita coisa, quando a gente diz que a gente trabalha com imigrantes, né? Assim, as demandas começam a aparecer de diferentes formas e a gente tem uma demanda muito grande com relação ao trabalho, né? Porque são pessoas, assim, são N situações, são desde migrantes que não têm seu diploma revalidado, reconhecido no Brasil, que não pode trabalhar com a profissão, são migrantes que vêm, que ficam para eles as condições mais fiscalizadas de trabalho, são migrantes que não conseguem ter acesso ao mercado formal de trabalho, ou são migrantes que não conseguem também se organizar para saber como gerar renda, né? Como é que eu faço para desenvolver um trabalho que possa me gerar renda e que possa me dar uma condição mínima de organização de vida na cidade. Então, a gente fez uma parceria com um colega do departamento que é da área de trabalho, e esse ano a gente está fazendo todo um trabalho de elaboração, de diagnóstico, levantamento de informações para construir alternativas para intervenção nesse campo. Então, eu acho que quem é da área da psicologia aqui, eu acho que é importante situar isso, né? Porque a gente, enfim, a gente está falando desde esse lugar do saber, por mais que eu trabalhe num projeto uma orientação, uma psicanálise, de verdade, a gente está ali como psicologia, respondendo a uma demanda que vem para o atendimento do migrante, a psicologia é essa área do saber, A paciência aqui trabalha com essa dimensão da subjetividade, e o que a gente tem, então, né? Como demanda para trabalho com migrante? Trabalho nas nossas, talvez, três grandes áreas de atuação, né? Área da educação, área da saúde e área do trabalho, tá? Então, o projeto, ele trabalha de alguma maneira, né? Nessas três perspectivas, então, com a educação, seja com a criança, seja com os alunos migrantes na universidade, com a saúde, a gente trabalha, a gente tem o projeto de atendimento em clínica, mas a gente também, para muitos casos, tem que fazer todo o trabalho com a rede de saúde mental da cidade, então, a gente trabalha muito nessa perspectiva da saúde mental, né? Quantas vezes atendemos imigrantes em crise, né? Imigrantes com a educação suicida, agora na pandemia, com toda a questão da ansiedade, né? Que tem gerado, enfim, nessa população, né? Com relação, enfim, a toda a condição de vida que passa na pandemia e na área do trabalho, então, a gente tem essa nova frente. Eu poderia citar, né? A área de psicologia social, enfim. Então, claro, que a gente vai organizando isso nas frentes do projeto. Então, o que eu queria dizer para vocês, antes de abrir, né? É que, quando a gente se dispõe a trabalhar com a migração, a gente, enfim, né? A gente é demandado de uma série de áreas, de lugares para trabalhar com essa temática. o que a gente tem entendido, assim, que é importante a gente poder entender, sim, os custos migratórios, mas é fundamental que a gente se pome no atendimento de cada caso, o que é a particularidade daquele caso que a gente está atendendo. Cada migração é única, cada sujeito migrante vai ter uma história de migração, cada sujeito migrante vai ter um evento porque ele vai situar como sendo uma causa do seu processo migratório e cada sujeito migrante, e eu já vou, aí vou usar uma expressão que eu tenho usado, que é o sujeito migrante, supondo que é um inconsciente aí nesse sujeito que migra, né? Ele é atravessado não só pela sua história de vida, mas pela sua língua materna, ele é atravessado, né? Pela língua que ele tem que aprender no país, ele é atravessado por uma série de situações que podem vir a ser traumáticas ou não na sua vida, né? E claro que quando ele se encontra com o outro, ele precisa saber se resituar frente a esse outro, porque ele deixa, né? Para trás de si histórias, memórias, né? Um lugar, uma identidade profissional e de sujeito que muitas vezes ele não consegue resituar isso na nova cultura e no encontro com o novo sujeito. Então o esforço que a gente tem feito no projeto é escutar essas histórias. A gente entende que escutar a história é fundamental para a gente poder minimamente, quando é o caso, né? De informar, de orientar ou de sugerir quando é o caso, né? Porque, por exemplo, na clínica a gente não trabalha, dessa perspectiva, mas como a gente faz atendimento psicossocial e trabalha nas outras frentes, né? Às vezes a gente precisa, quando orienta, né? A gente também tem que entender que talvez tenha essa dimensão de uma sujeção aí para esse sujeito que nos pede algo, né? Então como ler essa demanda dele, como a gente situá-lo nessa demanda e como a gente tem que ser cuidadoso, né? A não querer dizer para o outro o que ele tem que ser e fazer, né? Numa cultura que é completamente, muitas vezes, diferente da cultura desse imigrante que chega aqui, né? Então acho que essa sensibilidade para escutar, para poder entender o que ele está pedindo, para poder dar uma orientação, uma direção, acho que junto, né? Com escutar as histórias de vida, então sempre orienta alguns que estão no projeto a perguntar para eles, né? Como é que eles chegaram até aqui, né? Me conta um pouco da sua história. Tem essa curiosidade, né? Que a gente pode ter uma curiosidade, enfim. Não é dessa curiosidade que a gente está lidando no projeto, mas é de tentar situar minimamente para esse sujeito onde é que ele está nessa história dele, né? Claro que para isso a gente tem que ter técnica, a gente tem que ter, né? Uma escuta que seja aguçada, enfim. Aguçada e afinada essa ideia de que tem um sujeito que opera ali também, né? Então tem um sujeito de desejo ali, tem um sujeito que também visa uma realização, uma relação com o outro nesse encontro, tá? Bom, então acho que eu digo isso para vocês, para dizer que esse tem sido esforço, né? O nosso esforço. Eu acho que a gente tem um mérito muito interessante, importante, né? Que é a formação de psicólogos para trabalhar com essa temática e com essa população. Então, desde 2014, já formamos mais de 40 psicólogos para atuar com a temática da migração. Claro que nem todos atuam, né? Acabam se formando e vão trabalhar com outras coisas, mas, no mínimo, são profissionais que são sensibilizados com as questões da migração. Entende que tem muitas dimensões que atravessam esse sujeito, esse corpo migrante que chega ali na sua frente, seja no consultório, seja no atendimento em saúde, né? Então, a gente entende que tem um trabalho político importante e eu acho que a gente pode, na apresentação dos alunos que estão integrantes do projeto, a gente já começa a ver, né? Que alguns deles estão na NUPSIM, que é o núcleo de psicologia e migrações do Conselho Regional de Psicologia aqui do Paraná, que discute a condição do migrante que orienta psicólogos a como trabalhar com migrantes aqui no Estado, né? Então, acho que a gente tem também esse compromisso, né? Não só com atender o migrante, mas também de oferecer uma condição razoável, adequada e mínima, poderia se dizer, para o atendimento dessa população. Então, se a gente tem profissionais qualificados, eu acho que esse foi um dos encaminhamentos da plenária que eu participei hoje de manhã, né? Se a gente tem profissionais qualificados e capacitados para esse encontro com o migrante, certamente a gente já tem aí uma condição diferenciada de fazer um atendimento em saúde desse migrante, tá? Eu acho que é isso, tem tantas coisas para falar para vocês, mas eu acho que de começo está bom assim, né? Eu queria abrir a fala, eu acho que a gente podia fazer uma rodada aqui de discussão e talvez ali por 16h30 a gente começar a se organizar para pensar os encaminhamentos. Tudo bem assim para vocês? Bom, então, acho que eu vou passar para lá. Ninguém falou que sim ou que não, a gente, a Fabiana fez assim, né? A Fabiana, o pessoal do projeto, a Beatriz. Eu queria fazer uma pergunta. Gostaria. Quem que está falando? Fabiana? Fabiana. Tá. Então, Fabiana, eu vou te passar a palavra e depois a gente já, eu vi agora o chat, a gente tem duas inscrições, o Gustavo e a... quem é a Rosane? Regiane. 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 Está só com as iniciais ali, né? Regiane Ficui. Isso. Então, Fabiana, Gustavo e Regiane. Vamos lá. Obrigada. Eu achei muito interessante, Elaine, e me recordei, de fato, eu tinha escutado você no Migra, no grupo, né? Acho, né, a Carla também, né, colocou o projeto de vocês muito bonito. Bom, né, eu faço algo, digamos, né, de uma escuta também, né, venho da antropologia, da psicologia, sou psicanalista também, então, eu acho que isso que você diz é muito importante essa questão da preparação, né, para poder trabalhar, dos profissionais terem essa, né, a sensibilidade, né, embora seja cada história de vida, cada pessoa ali, a gente escuta na singularidade, né, eu acho que tem aí uma clínica dos migrantes, né, que é possível pensar numa clínica dos migrantes a partir também dessas singularidades, mas que a gente vai encontrar, né, questões próprias, né, do deixar o país, do que você perdeu, dizer, que, enfim, né, que se tentou nomear como síndrome de Ulisses, enfim, mas a gente sabe, né, que algumas coisas vão se repetir, né, embora cada pessoa conte da sua própria maneira. E eu queria te perguntar, Elaine, eu, 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 inclusive, posso, eu tive uma experiência, né, não só trabalhei com, trabalho com migrantes, mas eu fui, né, eu morei na Espanha, e, enfim, né, eu acho que a gente também, quando tem a experiência, a gente pode sentir algumas coisas do que, da, daquilo que a gente escuta também das próprias pessoas. E minha pergunta é, né, porque no projeto de vocês, eu vi que vocês, por exemplo, com crianças, vocês escutam o idioma materno, né, essas crianças, né, e os adultos, enfim, né, como é que, que deve ser no português, pelo que vocês, pelo que eu entendi. E aí, como é que, que vocês percebem essa questão do, como é que eles, aquela pessoa que ainda não tem o manejo da língua, porque eu acho que, que aí, digamos que é uma passagem, né, eu acho que quando a pessoa começa a falar o idioma, vai se situando, vai encontrando um lugar nesse, nessa, nessa outra cultura, que eu acho que a língua é algo muito importante, né, que fala, né, desse lugar de sujeito. Mas, exatamente, é você, não é renunciar à sua língua materna, mas é você poder incorporar, né, inclusive poder se, vamos dizer assim, se você poder falar do que você sente, do seu sofrimento no outro idioma. Eu queria ouvir um pouco isso de vocês, porque, por exemplo, quando eu estava na Espanha, né, eu, eu me submetia, me analisava em espanhol, mas algumas pessoas vinham falar comigo, Fabiana, eu quero fazer terapia com você, porque eu quero falar em português. Diziam assim, logo, né, então eu recebia muito brasileiro, porque me pedia, eu preciso me expressar em português, aí eu queria ouvir um pouco de vocês, né, isso. Embora eu achei que para mim foi muito bom eu poder ter feito terapia em espanhol, me ajudou no meu processo migratório, mas aí também, por outro lado, tinham aquelas pessoas que queriam e se sentiam ali como, ah, eu posso dizer aquilo que no outro idioma eu não consigo, né. Eu queria ouvir um pouco da experiência de vocês, por favor. Fabiana, eu vou fazer a rodada e daí a gente volta para responder as questões, tá? Tá certo, obrigada. Obrigada pela tua pergunta. Gustavo. É, acho que da minha experiência no projeto, uma das coisas que mais fica para mim é a questão de como muitos saberes reagem de forma diferente, de forma muito defensiva à questão migratória e à presença do estrangeiro na cidade. Então, acho que uma das coisas que a gente percebe no projeto, principalmente quando a gente se debruça sobre as questões de sofrimento psíquico, muitas vezes atravessadas pela migração, muitas vezes atualizadas pela migração, desencadeadas pela migração, como diversos saberes respondem de diferentes formas. problemas. Então, nos dispositivos de saúde, exatamente por não haver na formação, não haver essa formação continuada até depois de os profissionais entrarem nos dispositivos e começarem a trabalhar neles, como a questão migratória chega como um mal-estar mesmo, da mesma forma que na universidade gerou um mal-estar na universidade, o que fazer diante disso, o que fazer diante dessas práticas de cuidado de si, que não correspondem com as nossas práticas de cuidado de si, como lidar com uma, um pensar o saúde e doença que não é no nosso modelo, que é biológico, que é médico, o luto também é uma questão que a gente está trabalhando bastante, principalmente agora, na pandemia, como é que a gente consegue dar condições de rituais de luto que não são os rituais brasileiros e que é uma pessoa que também está distante dos seus semelhantes, que poderia realizar esses rituais. então me parece que esse déficit de formação não somente ele acaba passando por uma apatia ou de vez em quando por um encaminhamento feito às pressas, mas de vez em quando ele tem efeitos muito negativos até o ponto onde a gente consegue falar que muitas vezes o sofrimento ele é um sofrimento por falta de reconhecimento, assim, então ele nos chega como um sofrimento onde a instituição não soube como minimamente dar um contorno àquilo, como minimamente é dar um espaço para aquele sujeito falar, então a gente vai percebendo muito essa determinação que é social, que é institucional de como esse sofrimento se apresenta para a gente, né? Então quando a professora fala dessa questão da formação o que me vem à cabeça realmente é os efeitos que isso tem nas formas de dar um nome como a síndrome de Ulisses, como o transtorno do estresse pós-traumático, então como a resposta acaba sendo medicalizante, a resposta acaba sendo um silenciamento da pessoa, a resposta de vez em quando acaba sendo até o não conceder um visto a uma pessoa, porque a gente recebe nos nossos dispositivos, nos nossos projetos, nas nossas atividades, pessoas que estão em desorganização psíquica muito grande, muito grande mesmo, assim, então são pessoas que passam por muitas violências até chegar no Brasil e que muitas vezes chegam nos dispositivos e tem um discurso que vão repetindo a história para todos aqueles que precisam ouvir, então é uma pessoa que ela está realmente, ela não consegue se ancorar minimamente, ela não consegue ter um ponto de referência na cidade onde ela possa fazer um tipo de acompanhamento, um tipo de integração, um tipo de pertencimento mais prolongado no tempo, acaba que essas demandas vão sendo entregues para vários agentes de diversos lugares e não encontram um mínimo de realização, isso acaba sendo passado como, acaba sendo interpretado como uma loucura, e acaba recebendo um tratamento de loucura, que é um encaminhar diretamente para um serviço de saúde ou que é encaminhar diretamente para um processo de medicalização, então para mim é isso que fica muito marcado quando a gente pensa nas questões de saúde mental e migração, que a saúde mental não é tão inerente ao processo migratório assim, mas muito mais no tratamento que ela vai receber nas instituições, até porque muitas vezes para a pessoa aquele sofrimento não vai ser identificado como uma questão depressiva, ansiosa, ou que tem necessariamente um SID, mas vai ser encarada como um sofrimento muito grande, e que daí, a partir do momento que chega nesses saberes e nessas instituições, vai tomar um contorno, de vez em quando um sofrimento pode virar somente uma questão de falta de documentação, de vez em quando ele vira não, vira um reconhecimento que eu tenho depressão, então acho que o meu comentário seria nesse sentido da gente pensar como desenvolver o mínimo de repertório para as pessoas para não cair nessa lógica de universalização desse sofrimento muitas vezes, uma categoria que é quase colonial, então, porque é uma maneira de você realmente colonizar o sofrimento da outra pessoa. Vocês viram como a formação vale a pena, né? Investir, né, investir no aluno, na discussão, nesses espaços, vale muito a pena. Regiane. Elaine, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o seu trabalho, de toda a equipe, pela apresentação e os frutos que você já vem colhendo, né? Foi muito gostoso ouvir a trajetória quando você começa a falar desde o ano de 2014, quando ingressou na temática e os caminhos, né, que foram construídos. Eu achei bem interessante os diálogos estabelecidos com outros campos, outras áreas, desde o direito, enfim, letras e demais áreas que vocês têm contato e que é muito importante e necessário para compor as reflexões e que a gente consiga fazer os auxílios, né, dentro da nossa condição e da nossa profissão, mas nessa parceria multi-interdisciplinar. Teve algo que você comentou que eu gostaria de saber um pouco mais, eu não sei se é esse momento ou se de repente vai estar na plenária de amanhã, se for amanhã também sem problema só me sinalizar. É sobre o trabalho. Na plenária até que nós estávamos hoje pela manhã, embora nós nos inscrevemos pela educação, quando eu fui fazer minha inscrição eu queria fazer trabalho e educação, mas considerando que a gente falaria especificamente do projeto da extensão e do acolhimento aos alunos estrangeiros no contexto da universidade, então nós fizemos a opção pela educação. Mas enquanto orientadora de estágio na psicologia, e na nossa universidade a psicologia ela é subdividida, estranho falar esse nome porque não tem subdivisão, a gente fala de uma subjetividade da construção, que é ampla, mas a finalidade burocrática institucional nos coloca em áreas de psicologia da educação, processos clínicos, trabalho e fundamentos e eu sou da área do trabalho. Então eu tive um campo de estágio e um grupo de estágio no qual nós vivenciamos algumas situações relacionadas ao trabalho e aí eu posso dizer que são empregadores que por saberem que são migrantes e não porque o empregador desconhece, mas porque o migrante desconhece a legislação e eles, alguns, eu não estou dizendo que são todos, mas aconteceram situações que nós identificamos, no qual inclusive fizemos o contato com o Ministério Público do trabalho, situações de exploração mesmo, situações, uma que eu relatei hoje pela manhã que, por exemplo, a pessoa era contratada para um dia de experiência para fazer um trabalho doméstico e ao final do dia a dona da casa dizia, não, eu não vou pagar porque você não teve o seu trabalho aprovado, mas era uma forma de usar, enfim, da boa vontade dentre mais questões aqui que a gente pode pensar sobre isso. de qualquer modo, não aqui tomando tempo para falar sobre aquilo que a gente vivenciou, mas querendo saber um pouco mais do que vocês vivenciaram nesse campo, não sei nem se seria contigo, se seria com alguém do grupo ou se estaria em outros encaminhamentos, mas se tiver algo que possa nos auxiliar sobre migração e trabalho, essa é uma questão que muito me incomoda e muito gostaria de saber. Muito obrigada. Vigiane, eu também sou da área do trabalho no departamento, acho que podemos dialogar. Que boa notícia, que boa notícia, muito obrigada. Bom, acho que a gente podia, então, tentar organizar, quem sabe, um diálogo aqui com as perguntas feitas, né, e quem tiver mais perguntas e já quiser pensar numa inscrição, pode deixar no chat pra mim e eu já vou me organizando aqui, tá? Acho que eu vou, eu não sei se alguém quer falar, assim, pra que não fique só comigo, né, porque a ideia é que eu seja mais, acho que uma disparadora do conhecimento. Alguém quer fazer algum comentário sobre a questão da Fabiana? Não sei, Fabiana, se é direto pra mim a tua questão ou se alguém quer compartilhar aqui alguma experiência que tenha, acho que a gente podia abrir, né, e a gente vê, eu vou também colocando a minha, a minha, aberta, né, acho que a plenária é isso, né, alguém quer se manifestar com relação às questões colocadas? Eu acho que eu posso falar um pouquinho, eu tô, essa é a pergunta da Fabiana, né, eu tô realizando uma inscrição científica e o começo da monografia agora com o professor Elaine, justamente sobre a questão da clínica em psicanálise, né, fora da língua materna, entre aspas, e eu acho que é uma questão, né, que se você for pegar, assim, o que ele tem publicado e tudo, tem muito pouco de fato sobre isso, né, muito se fala sobre linguagem, pouco se fala sobre idioma de fato, e essa escolha ou essa impossibilidade dessa escolha nesse trabalho que a gente faz, assim, ela me parece muito, muito importante. Quando você traz que, né, brasileiros procuram justamente porque querem fazer esse tratamento aí em português, na literatura tem um pouco do contrário também, dessa pessoa que procura, por exemplo, tem um livro que eu gosto que é uma psicanalista italiana, que ela retrata um caso de uma paciente neozelandesa que quer fazer esse tratamento na Itália, em italiano, podendo fazer em inglês também, né, e ela bota que justamente essa, que cada língua, né, ela vai ter uma relação com esse interlocutor com quem a gente fala, assim, então, esse interlocutor se altera quando a gente altera essa língua, é, então, tem algo disso nessa primeira relação, assim, né, mas também que é muito complicado quando é uma barreira muito, muito, muito presente, né, tipo, da pessoa que chegou agora e que tem muito pouco domínio no português, é, mas eu acho que tanto essas relações com cada língua, é, que depois vão aparecer também nessas ocorrências no discurso, né, essa língua materna que, que mesmo no tratamento da língua estrangeira quer sair, ou até uma outra língua estrangeira, de repente, é, mas tem uma coisa que eu acho muito importante também, que é, é pensar na, na relação desse primeiro, desse momento de se aprender com uma outra língua, com o momento de se aprender a primeira língua, essa volta, essa posição de, de não saber, essa posição do, do não se expressar, que eu acho que é algo que, que é algo que essa autora, ela coloca no texto, assim, que, em geral, essas, essas análises, elas não começam com a pauta do idioma marcado, nunca é a primeira demanda, mas ela sempre aparece em algum momento, assim, então tem algo nessa, nessa relação, nesse desenvolvimento, nessa aprendizado, essa outra língua que mexe, né, com essa nossa posição lá anterior, então eu acho que, enfim, é algo que eu tenho muito carinho, assim, como tema, mas é uma questão que eu acho que tem que estar presente em todo atendimento, assim, não só pensando na clínica, né, mas eu acho que a possibilidade, de fato, de se fazer entendido, enfim, tem muita coisa aí, eu acho bem melhor. Fabiana, eu vou aproveitar que o Arthur falou, então eu vou tomar a palavra, né, porque acho que tu traz uma série de questões, assim, pra gente poder pensar, primeiro, o trabalho com as crianças, né, esse trabalho, ele não é orientado por mim, tá, eu acho que é importante localizar isso, ele é orientado pela professora Graziella Luquezzi, que ela tem um trabalho realizado a partir da psicologia histórico-cultural, então também já é uma outra perspectiva, né, de língua, de subjetividade, de linguagem, língua não, né, de linguagem, como se situar aqui, mas é um trabalho muito interessante, porque, veja, ela faz junto, são os pais que estão lá pra aprender o português, né, muitas crianças já estão nas escolas, né, ou tem muitas crianças que são muito pequenas ainda, né, e que estão ainda lidando em casa com essa questão do idioma dos pais, né, o idioma materno dos pais, e que não necessariamente é o, porque muitos deles já são brasileiros, né, então já são, são, são naturalizados, brasileiros, são nascidos no Brasil, e, então, também já tem toda essa relação com a língua pelas instituições, especialmente pelas escolas, geralmente são pais que são trabalhadores e que as crianças ficam na escola, não em tempos de pandemia, né, em tempos sem pandemia, mas tem uma questão com a língua aí que sempre aparece, né, nesses, nesses encontros, eu acho que eu não, eu não posso falar muito da experiência do projeto do Pequeno do Mundo, porque eu não, né, não sou, não sou eu que oriento, não sou atravessado por essa prática, mas acho que uma coisa muito importante desse projeto, né, a professora Graziela sempre traz que a importância do poder acolher, seja lá em que língua for, e da maneira que for possível, né, o que a gente acaba tendo muitas dificuldades com as nossas instituições aqui, é que elas geralmente orientam e pedem que se fale português, então, assim, é muito comum as escolas pedirem, eu quero que a criança, você está proibido de falar português, sua língua na escola, ou elas, os professores, os pedagogos orientam os pais a que falem só português com as crianças em casa, né, eu acho que isso pode ser um ponto problemático, né, a gente já viu, assim, N casos, inclusive tem na mídia, né, de crianças diagnosticadas com autismo, porque chegam na escola e não conseguem falar, né, não é só uma questão com eu não consigo aprender a língua, eu não posso falar nessa língua, por N motivos que sejam, então, me parece que tem uma dimensão da subjetividade que atravessa aí essa experiência, que eu acho importante e essa é a orientação que a Graziella dá, eu acho super adequada, né, a gente tem que acolher na língua que a pessoa pode falar e geralmente as questões de saúde mental, elas vêm na língua materna, o que muitas vezes para a gente é um problema muito grande, porque assim, a gente não fala creole, a gente não fala a língua da tribo tal, lá de tal país, né, sei lá, da República Democrática do Congo, né, a gente não necessariamente sabe essas outras línguas e no momento de crise, no momento de sofrimento, no momento de grande angústia, né, muitas vezes não é na língua portuguesa que vem, às vezes a pessoa até sabe falar o mínimo de português, mas não vem, né, na língua, na língua de acolhimento, vem na língua materna e como acolher isso, né, então assim, o que a gente, claro, a gente tem uma clínica, por exemplo, a nossa clínica não é uma clínica intercultural, então eu não trabalho no projeto com uma clínica, aí essa experiência eu não tenho para poder te dizer, né, no projeto a gente não tem essa figura do mediador intercultural, tá, então que faz toda essa questão com a língua, então a gente não trabalha com o terapeuta cultural, como algumas perspectivas de clínica com migrantes de trabalho, né, então eu vou te dar talvez um exemplo, assim, de um, né, alguns exemplos que a gente já teve no projeto, de pacientes que chegavam com um sofrimento na clínica, né, e o pedido muitas vezes era assim, ah, eu não estou conseguindo me relacionar, terminei o relacionamento, eu estou muito depressivo, não consigo sair de casa, muitas vezes são essas queixas, esses pedidos que vão chegar para um atendimento clínico, e muitas vezes, assim, o paciente vem falando muito pouco português, a gente faz essa avaliação, claro, né, de que língua que a gente pode falar, às vezes a gente acaba atendendo o paciente numa terceira língua, então, sei lá, atendo o inglês, eu vou atender um sírio, eu não falo o árabe, o sírio ainda não fala muito bem português, vou atender inglês, às vezes é uma decisão que a gente toma num atendimento, né, então, acho que claro que tem essa questão da língua, que a gente vai, eu acho que num primeiro momento, assim, acho que a gente não pode se opor ao atendimento, claro que a gente tem que ter as condições mínimas, mas a gente vai encontrando recursos, né, algumas, algumas vezes, a gente já usou recurso de tradutor do telefone, para poder, mímica, enfim, né, o que era possível num primeiro momento, para poder dizer de uma coisa que era importante ali, e muitas vezes, né, mesmo, mesmo num atendimento em português, né, tem coisas importantes do paciente vendo a língua materna, né, e a gente, enfim, né, tem essa experiência de atender, né, outras, né, outras línguas, outros países, então, assim, o que eu acho que eu posso te dizer é que eu não consigo encontrar ainda na nossa experiência algo que diga é assim, desse jeito, né, como é que a gente se porta frente a esse desencontro com a língua, acho que o que a gente tem que fazer é poder acolher numa condição mínima de acolhimento, né, então, assim, também, se a pessoa não usa o tradutor, se a pessoa, ela não fala uma palavra em português, isso já é um impedimento para o atendimento, a gente vai ter que encontrar alguma forma de poder atender na rede, né, então, imagina isso para a gente que trabalha numa clínica, na universidade, né, com horário marcado, imagina um profissional de saúde, que está lá no postinho de saúde ou no CAPS e que tem que atender esse paciente que chega desorganizado, que chega, né, não falando nenhuma palavra em português, porque a gente vive muito disso nas nossas instituições de saúde, né, então, acho que só pensando a tua questão com a língua, né, como é que a gente faz isso, de acolher o sofrimento no outro idioma, eu acho que a gente tem que poder avaliar, né, primeiro, assim, acolher como é possível e avaliar a possibilidade de continuar naquele atendimento ou não, né, muitas vezes, assim, eu já, eu já vi, né, a gente já teve essa experiência no projeto, a gente precisa suportar, atender num certo incompreensível do diálogo ali até o tempo do paciente poder falar, que nem o silêncio na clínica, né, Fabiana, assim, quantas vezes a gente precisa suportar o silêncio para poder dar cabo a um atendimento, né, então eu penso que com a língua, com a linguagem é um pouco por aí também, né, a gente não pode desistir do atendimento a esse primeiro obstáculo, né, mas assim, é como pensar numa condição de você sustentar isso e, claro, é tomar isso em transferências que num trabalho clínico, psicanalítico, é isso que a gente faz, mas ao mesmo tempo avaliar todo o tempo a condição desse atendimento, né, às vezes não dá, às vezes não dá para atender aquele, às vezes precisa de um tempo, então acho que sempre no caso a caso, né, é muito interessante a gente ver essa questão, né, do atender em outras línguas, em outros espaços, porque as experiências são diversas ao longo do mundo, né, então acho que não existe uma receita, não existe uma orientação única, né, eu acho que a questão é como, como que dá para colher nesse trabalho clínico e avaliar sempre a possibilidade de, né, desenvolvimento disso. o que eu acho importante, assim, eu acho que a gente conseguindo localizar, por exemplo, numa rede de atendimento profissionais que tenham a condição de fazer isso, que a gente possa também se dispor a dar um suporte para os profissionais de saúde, né, que estão, eu fico pensando, quem está na ponta da rede, do atendimento, né, como que a gente localiza para eles, que têm uma experiência aí e que pode ajudá-los também a construir uma referência para o seu atendimento em saúde, que não seja esse necessariamente clínico da psicologia, né, mas que seja lá, às vezes, há um mês, em dias, né, entrar em contato com a gente de um capo que estava atendendo um haitiano, que não falava nada de português e como que a médica fazia avaliação, se a medicação que ela estava dando estava tendo resultado ou não, então, assim, eles conseguiram localizar, daí foi muito interessante porque um ex-aluno que trabalha no capo sabia do projeto, disse, olha, tem alguém lá que trabalha com isso, entrar em contato, a gente conseguiu fazer toda uma mediação com um projeto de medicina da universidade que tem estudantes haitianos que estão no projeto, então, a gente conseguiu fazer toda uma articulação com a rede pelo atendimento, né, às vezes, não é nem um aluno de medicina, nem de psicologia, mas é um aluno que daí faz a mediação intercultural, então, isso acontece também. E, assim, acho que tu trouxe uma coisa bem importante, né, falando da questão do sofrimento, que eu acho que é um tema para a gente pensar, que é, quando tu fala da síndrome de Ulisses, né, eu acho que a importância de a gente ficar atento a essa, assim, esse risco que a gente tem de patologizar a migração, né, eu acho que a síndrome de Ulisses, enfim, apesar dela tentar, né, minimamente uma organização, uma classificação do que é isso, o que acontece no campo subjetivo do migrante, ela pode nos levar a toda uma via da medicalização da migração, né, então, isso, para mim, é um perigo, a gente tem que ficar muito atento a isso, né, porque daí é muito fácil, a gente tem um remédio, a gente tem uma terapêutica específica, dá isso para o migrante, orientamos isso para o migrante e tudo se resolve, e a gente sabe que não é assim, o campo subjetivo não é com uma terapêutica, eu trabalho, tem um projeto que eu trabalho também muito dentro do hospital, com a medicina, né, a gente sabe que tem certas terapêuticas que são muito recomendadas aliadas à área médica porque elas eliminam sintomas, né, e muitas vezes isso não resolve o problema, então, eu tenho receio de que a gente caia aí nessa, nessa vala comum, né, das, das doenças mentais, dos transtornos, e coloca o migrante aí nessa, nessa perspectiva. É, até porque aí você cala o sujeito, né, você dá um diagnóstico e cala o sujeito no seu sofrimento, né, que é, enfim, a importância dele poder falar ou se expressar e isso ser elaborado, né, e com a patologização é comum, né, não há esse espaço, né, Exatamente. Gustavo, eu não sei se eu tenho muito o que te falar aqui, eu acho que é uma reflexão super importante o que tu trazes, né, mas eu acho que tu, tu localizas muito bem, assim, né, como que a gente pode criar um, um espaço, né, de uma certa sensibilidade, então, todas, todas as áreas que atendem imigrantes, não só saúde, né, mas na área de proteção, de garantia dos direitos, para que a gente possa ter essa sensibilidade de entender, né, o um a um, o caso a caso ali de cada migração e não vir com o nosso saber abocanhando, né, o que é da, da condição do migrante, né, eu digo assim, abocanhando porque é muito fácil com isso a gente, né, deixar o migrante sem poder ser, né, um sujeito ali e Regiane, só para eu tentar, eu falei que ia dar a palavra para vocês aqui, né, acabei assumindo a direção dessas respostas, mas assim, Regiane, desde o começo as questões do trabalho são as questões que atravessam o projeto e os pedidos, né, eu me lembro que lá em 2014, quando eu comecei a trabalhar com imigrantes, eu sempre conto essa história para os meus alunos, eles estão já cansados de saber, mas quando eu, como eu era da área do trabalho, orientava os estágios em trabalho, então numa época que eu estava recém-vindo, né, da licença do doutorado, então, assim, estava orientando um grupo que cada um escolheu fazer o que queria no estágio e tinha umas alunas que faziam estágio no RH de um supermercado, aqui, lá em 2014, e escutava muito, então de um lado eu atendendo os migrantes no projeto da universidade, no outro lado eu com as estagiárias lá no supermercado, então a gente, eu vi atrocidades de vários lugares, desde essa exploração que acontece no trabalho, e assim, até acho que é interessante esse exemplo que tu trouxesses, né, dessas explorações que acontecem, a moça que vai trabalhar como diarista, que não recebe, que as pessoas ficam se aproveitando, semana passada a gente teve um seminário, uma roda de conversa, na verdade, com os nossos estudantes da universidade, e muitos deles relatam exatamente essas situações de exploração para o migrante, então me parece que já tem também um conhecimento, um senso comum, né, que circula aí, que está nessa onda, nessa roda de exploração do trabalho dos migrantes, que acontece desde o atravessamento das fronteiras até nos trabalhos aqui na cidade, então eu me lembro que, só retomando a ideia dos estágios lá de trabalho, né, a aluna fazia estágio na regra do mercado, ela dizia, ah, não, professora, mas não tem, não tem ensino médio, né, como é que o mercado só contrata com declaração de término do ensino médio, certificado de conclusão do ensino médio, e daí eu dizia, mas escuta, né, terremoto, o colégio desabou, não tem como ter esse comprovante, ah, o mercado não contrata, né, aí vinha numa outra situação, ah, professora, porque ele veio mastigando chicletes e atendeu o telefone, imagina, né, uma pessoa fazer isso no meio de uma entrevista, então, assim, uma série, um estereótipo, né, desse comportamento do ideal do trabalhador para a empresa, né, que vinha ali colocado, que a gente tinha que fazer todo um trabalho de desconstrução para poder fazer uma pequena abertura aí nesses espaços de trabalho para acolher essa diferença do migrante, né, então, é comum eles andarem em grupo, eles não sabem que não podem atender o telefone numa entrevista, quem falou isso para eles já, então, assim, a impressão que dá é de uma série de desencontros, né, nesse jeito do ser, do se comportar, do estar nesses espaços sociais mais ampliados, porque, veja, não é nem o grupo, o grupo comunitário, né, que muitos migrantes, muitos migrantes vêm e eles estão nos seus grupos familiares, vivem nas suas pequenas comunidades, então, o seu jeito de ser, de se comportar, de estar no mundo é aquele, né, então, assim, como que a gente faz essa permeabilidade a essa diferença cultural, né, então, acho que a gente foi se encontrando com essas situações desde uma inadequação de quem é da psicologia também no atendimento, né, desse imigrante, daí todo um treino, até essa questão, né, da gente reconhecer as situações de abuso e violência, e assim, Regiane, eu acho que o que eu posso te dizer é que aí a gente não pode trabalhar sozinho, né, porque, assim, se tem uma situação de violação dos direitos, a gente precisa trabalhar junto com o direito, né, se tem uma situação que a gente vai reconhecer que é coletiva, a gente precisa fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, e assim, eu acho que a gente vai tendo, né, diferentes formas de localizar, né, nessa sociedade, o que é a condição do imigrante, eu acho que para a área do trabalho, a gente ainda tem muitas, muitas coisas a construir, e claro, acho que assim, não é sozinho, nós da universidade, que a gente vai conseguir também, né, fazer algum furo aí nessa lógica, que é uma lógica de exploração do imigrante, acho que é o primeiro que a gente precisa começar a falar disso, a gente precisa, né, formar os nossos alunos em psicologia para detectar situações e saber que tem toda uma rede de proteção e atendimento, entender que essas situações a psicologia não dá conta sozinha, né, a gente não vai resolver um problema de abuso de contrato de trabalho, para isso a gente precisa, né, só que daí a gente tem que fazer parcerias, porque também tem que trabalhar com o imigrante, é assim, né, no primeiro momento a gente, isso que eu acho que é uma coisa para a gente pensar, porque cada um trabalha um pouco, um tanto, às vezes voluntariamente, né, eu trabalho por amor da causa, eu trabalho porque eu quero me voluntariar no projeto, não é um trabalho também que há um reconhecimento social para ele, né, a gente não tem vagas, agora a gente vê aqui o pessoal do Rio Grande do Sul, né, que está trabalhando lá em saúde mental específica para migrante e refugiados, eu acho que a gente tem alguns avanços, mas eles ainda são muito poucos, né, se a gente considerar toda essa realidade, especialmente a região e a realidade do trabalho, né, e acho que são tantas realidades aí para a gente, né, lidar e pensar, e acho que aí tem uma dimensão da saúde que está diretamente ligada à questão do trabalho, né, se a gente for pensar a saúde, os determinantes de saúde, trabalho, renda, moradia, né, são elementos, educação, né, então acesso a esses bens são fundamentais para a gente poder pensar a saúde do migrante e como, assim, o que é problema e como é que a gente vai fazer os enfrentamentos a essas questões de saúde, né, porque acho que como o Gustavo bem colocou, assim, às vezes é um sofrimento, é um problema de saúde que está muito mais ligado a uma dimensão subjetiva, às vezes, do não reconhecimento, né, então assim, não tem um lugar, não me reconhece, não me valorizam, isso acaba gerando uma série de mal-estares, sintomas, sofrimentos, né, dificuldades na vida. Queria muito, Regiane, poder escutar do teu projeto, né, uma hora para a gente poder pensar, talvez juntos, como avançar aí nessa frente do trabalho, uma frente que tem toda a relação com a saúde. Eu tenho um projeto que é sobre saúde mental e trabalho, então acho que no campo da migração também isso aparece muito, né. Laine, muito obrigada. O fato de você compartilhar a sua experiência, de saber que você é da área do trabalho e que vivenciou essa experiência, né, como você relatou, meio que fica nessa contradição dos nossos sentimentos mesmo, em ver a causa, em ver situações tanto do migrante quanto da exploração da empresa, do supermercado, enfim, das condições que eram supostamente ditas para o migrante como uma forma de, possivelmente, uma demonstração de xenofobia e outros nomes que aqui a gente pode, poderia até elencar. Mas o fato de você me dizer isso, eu não me sinto sozinha, que na temática trabalho e migração, então a gente tem aberto um campo, vamos dizer assim, ainda muito recente, como eu falei para você. Gostaria muito que depois a gente pudesse continuar em contato. Obrigado por compartilhar a sua experiência que nos auxilia aqui a pensar. Inclusive, quando você disse, o importante é não trabalhar sozinho, trabalhar com uma rede, essa construção coletiva. E aqui em Maringá, não só em Maringá, eu acho que isso é do Brasil e do mundo, tem a Cáritas, da Arquidio Cezana, que na verdade trabalha com esses processos e eles organizaram. Para o dia 5, nos encaminharam um convite, mas a organização é da Cáritas, a gente vai ter um diálogo sobre trabalho, justamente com o procurador do Ministério Público Federal aqui de Maringá e o secretário municipal. Inclusive, faz 10 dias que aqui na nossa cidade foi criado um conselho de direito do migrante refugiado. É muito recente aqui em Maringá. E até a gente vai ter uma discussão no dia 5. E a sua fala me fez pensar nisso, do quão importante é a gente estar nesses espaços com as pessoas que a gente vai, como aqui, conhecendo, construindo, eu acho que pensamentos e ações que vão ser coletivas num caminho que a gente sabe que não é rápido, mas ele é necessário e que a gente consiga ter força e coragem para fazer isso. Obrigada. Não quero tomar mais o tempo, acho que a gente está quase aqui em cima. Depois gostaria do seu contato, do contato de todos. Vou deixar o meu aqui no chat também. Muito obrigada, viu, Elayne? Imagina. Esse aqui é o contato do projeto e eu vou passar o meu e-mail da universidade, tá? Pessoal, acho que agora a gente precisava dar uma encaminhada para a questão da função dessa plenária que é a gente... Fala, Gustavo. A Maia colocou no chat o que ela quer falar. Maia, por favor. Não, na verdade era mais uma pergunta, mas se precisar ir para a plenária, tudo bem. Mas coloca a tua pergunta se achar que não dá tempo. Agora, depois eu combino contigo da gente conversar. Se puder só colocar, acho importante. Tá ótimo, obrigada. Não, eu só queria saber da experiência de vocês, se esse público traz muito a questão do racismo na imigração como fonte de sofrimento, porque, pelo menos aqui com alguns contatos que tive e alguns relatos que eu vi, muitos deles acabam pensando no racismo pela primeira vez no processo migratório, principalmente as pessoas que vêm de países mais homogêneos, racialmente. Então, queria saber se isso é uma questão que eles trazem muito ou se outros temas acabam ganhando mais força, enfim. Era mais isso mesmo. Obrigada. Maia, é muito presente a questão do racismo, tá? E, assim, relatos de uma ideia, assim, de que eu nunca, eu não sabia o que era racismo, eu não sabia o que era um racismo de pele, eu não sabia que a cor da minha pele podia causar tudo isso na relação com o outro, né? Então, são relatos que a gente escuta todo tempo, assim, então, são várias, muitas vezes, assim, imigrantes levam um tempo, inclusive, para poder se situar e nomear isso, né? Que a gente, né? Que é uma, enfim, algo que está dado já na nossa sociedade, que é o racismo, né? Pela cor de pele. Então, é muito comum no primeiro momento eles relatarem uma série de situações de mal-estar, incompreensões, desentendimentos, depois, quando eles começam a falar disso, depois de um tempo, né? Eles nomeiam como racismo, eles entendem o que é racismo e, claro, que tem todo um processo, muito sofrido, né? De poder se situar com relação a isso. Como assim que a minha cor de pele provoca isso no meu encontro com o outro, né? Uma série de discriminações e preconceitos e violências e tudo mais. Então, sim, a gente tem muitos relatos desses no projeto, tá? Até semana passada, a roda de conversa, foi uma roda de conversa sobre racismo e xenofobia, é... foi uma roda com estudantes da universidade, né? Mas... E não eram só de estudantes negros, né? Pretos, eram estudantes, enfim, né? De outras... de outras raças, né? De nacionalidades diversas que vinham falar sobre essa questão no grupo. E algo que eles vivem não só dentro da universidade, porque isso tem dentro da universidade muito, mas que eles vivem também na cidade, muitas vezes não sabem muito bem o que fazer com isso. Então, é um tema, sim, tá, Maia? É uma coisa muito presente, né? É um foco muito presente. Pessoal, a gente tem 13 minutos, né? Pra gente poder organizar, assim, é... A gente precisa, então, fazer uma... É uma... Uma direção, né? De trabalho. O que que a gente pode propor, então, pra... Seriam as nossas propostas, né? Dessa atividade pra plenária regional e final que vai ser amanhã e que depois vai ser uma proposta a ser levada para a plenária nacional em agosto. Alguém tem alguma ideia de por onde começar? São três, tá? Dessa atividade a gente tem que tirar três propostas. Me parece que uma coisa que fica muito presente nas nossas falas é a questão da rede, dos encaminhamentos, né? E que muitas vezes eles passam por vias pessoalistas, né? Por favor, você falou da questão do aluno que conhece o projeto e tudo mais, ou de, ah, eu conheço um contato de referência em tal instituição ou em tal dispositivo, e eu fico pensando como seria importante que essas... que essas redes, que esses fluxos, eles fossem minimamente protocolados, assim, que eles fossem instituídos para ter uma maior longevidade, porque a gente vê, então, que os agentes que trabalham nas instituições, eles vão mudando, principalmente se são estagiários, então seria legal ter algo que tivesse mais longevidade, né? Que conseguisse permanecer até uma mudança de prefeitura, de governança, por exemplo, e conseguisse se manter como protocolo instituído de uma série de questões que possam aparecer nos dispositivos públicos, né? Então, para mim, fica um pouco dessa sugestão de... Especialmente para a nossa saúde mental, né? Protocolos instituídos de encaminhamento, de manejo, de forma intersetorial, né? Gustavo, eu vou tentar escrever... Carla, eu preciso me organizar contigo agora, se é tu que vai escrever ou se é eu que vou escrever. Pode deixar, prof. Tá, posso te dar uma sugestão? Tu consegues compartilhar a tua tela? Porque daí a gente já vai vendo o que vai escrevendo, a gente já fecha o documento. Tu consegues fazer isso? Só um minutinho. A Carla se dispôs a fazer a relatoria aqui. Na verdade, acho que é só escrever, vou te ir ajudando. Gustavo, eu não sei se eu entendi bem, mas a tua sugestão é a gente pensar em estabelecer fluxos e protocolos de encaminhamento e manejo de atendimento a migrantes e refugiados de forma intersetorial, será que é o jeito certo de dizer? e nos diversos serviços de saúde? Talvez interdisciplinar ao invés de intersetorial. é Cecília que está falando. Estou vendo, Cecília, estou anotando aqui. Interdisciplinar. Obrigada. Estabelecer fluxos e protocolos de encaminhamento e manejo de atendimento a migrantes e refugiados de forma interdisciplinar nos diversos serviços de saúde, assistência e proteção. Gustavo, tu acha que contempla? Creio que sim. Eu acho que uma coisa que a gente não sei se Gustavo ia falar ainda, desculpa. Depois eu falo. Pode falar, Fabiana. Não, eu pensei numa sugestão que a gente também conversou bastante, que houvesse mais investimento em formação dos profissionais de saúde e, enfim, que as universidades também oferecessem cursos, ou seja, investimento em formação dos profissionais, eu digo de saúde e não sei se só de saúde, mas eu acho nessa rede que essa assistência aos migrantes para que houvesse essa sensibilidade. Inclusive, uma coisa que a gente discutia muito na Espanha, dentro dos consulados, era um problema que a gente tinha lá. embora trabalhem com migrante, eles não têm formação. Então, às vezes, os migrantes tinham medo de ir aos consulados porque eram maltratados, não havia essa coisa, a perspectiva de gênero, pessoas trans também tinham dificuldade porque sofriam preconceitos. mas, enfim, isso é uma outra questão. Eu digo assim, que nesse caso nosso que foi discutido, eu acho que o investimento na formação de profissionais que trabalham com migrantes, e profissionais de saúde também. Fabiana, desculpa, tem que falar. Cecília, eu também acho que deve incluir aí a palavra educação, porque muito foi se falar, muito se foi falado sobre crianças, e aí eu lembro que quando eu também estava fazendo pesquisa lá na Espanha sobre travestilidade, travestis brasileiros, eu encontrei muitos professores que relacionavam a dificuldade de trabalhar com crianças migrantes em todos os sentidos, e um deles não só era a língua, mas também a cultura. E aí eu acho que nesse investimento em formação, eu incluiria também a palavra interdisciplinar, na medida em que poderia nesse interdisciplinar incluir educação, saúde, atendimento psicossocial, assistência social, e aí acho que é interessante colocar interdisciplinar aí também. Porque, por exemplo, como você tinha falado antes, quando você agradeceu a presença de antropólogos, essa questão de tentar entender, não necessariamente chegar à conclusão do entendimento, mas tentar entender a cultura do outro é algo bem difícil, mas é algo bem necessário. Maria Cecília, só uma dúvida, eu acho que tu traz uma coisa importante, que talvez a gente até possa revisar no ponto um, porque a gente colocou ali, né, nos diversos serviços de saúde, assistência, proteção, eu não sei se a gente inclui educação aí nesse ponto, né, e fiquei pensando nesse teu ponto também, porque acho que tu traz, né, investimento em formação profissional, né, e aqui é interessante porque a gente poderia pensar tanto em capacitação profissional, quanto em educação, em educação formal, né, então acho que nesses pontos, mas daí essa formação para trabalhar, né, em profissionais de saúde, educação, assistência e proteção, aí acho que aí também eu colocaria educação, né, para atendimento ao migrante refugiado na rede de atendimento. Massa. Pode ser? Fica até melhor porque reforça. É, não só protocola, mas também forma, né, investe nesse sentido. Eu acho que nesse sentido dá para botar também se apoiar numa formação continuada e valorização de carreira também, para pensar essa formação durante também a presença nos dispositivos e de uma forma que isso também possa envolver o desenvolvimento da carreira de profissionais que considerem essas áreas interessantes. A gente teria aqui, desculpa, Liga. Não, eu ia mudar. A minha sugestão era a perspectiva da educação permanente, né, a formação dos profissionais nessa perspectiva da educação permanente dos seus. e não só como foi colocado hoje pela manhã dos currículos, né, eu acho que pela manhã a gente trabalhou um pouco disso, assim, da formação nos currículos, mas isso é muito mais meta longo prazo, né, a curto e médio prazo seria a formação dos profissionais que já estão na ponta trabalhando sem um conhecimento. então eu penso que a educação permanente é, que aí o que foi falado um pouco aqui foi da escuta da população migrante, né, dos profissionais tentando fazer, entender, na perspectiva da cultura, então eu penso que a educação permanente ela soma um pouco do que a gente conversou aqui nessa tarde. Eu posso fazer uma fala sobre isso? Maria Cecília, pode falar. na educação permanente, que é a educação escolar ou a educação regular, existem duas leis, né, que é a 10.639 e a 11.645, já agora desse século, 2003 e 2008, que garante a obrigatoriedade do ensino da língua, da língua não, da cultura e da história da África e da matriz indígena, matriz africana e matriz indígena, certo? Pegando esse eixo para que houvesse uma modificação na educação permanente, certo? Por exemplo, para a educação línguas, teria que ter uma mexida na própria legislação. então, poderia ser nessa questão da educação permanente, algo como formação, como a gente tinha colocado, formação continuada, que inclui língua, linguagem, aí incluiria isso em cursos de letras, mas aí teria que mexer na grade curricular das instituições, isso não é algo fácil, né, não só pelo contexto em que a gente está inserido, do ponto de vista do Estado, como do ponto de vista do Estado nas universidades públicas ou nas instituições públicas, mas principalmente nas instituições privadas, que é que tem acontecido nas instituições privadas, eu digo isso porque eu sou professora de faculdades particulares, as disciplinas de humanidade estão saindo, por exemplo, eu trabalhei em uma que eu fui demitida em dezembro, na qual o curso de direito não tem mais história do direito e não tem mais direitos humanos, essas duas disciplinas, que não eram só duas, eram várias, foram excluídas do, da grade curricular, por quê? Porque a faculdade simplesmente modificou a grade curricular do curso, certo? Isso nas universidades públicas é algo mais difícil de acontecer, porque o que que acontece? Eles ampliam ou atualizam, não retirando coisas que já tinham, mas atualizando, por exemplo, história da China, história da África, nas particulares eles estão retirando, então pensar nessa educação, mudança permanente, é algo muito, é algo ousado, eu acho massa isso, é algo bem ousado, mas é algo muito difícil de a gente conseguir, que não seja via legislação, via modificação da própria lei de diretrizes de base, das próprias diretrizes curriculares nacionais, e assim vai. só para entender um pouco esse contexto do permanente. Bom, acho que tem duas coisas aqui, Maria Cecília, eu fico pensando o quanto que incluir, por exemplo, esses saberes, esses conhecimentos nos currículos, o quanto foi uma luta, enfim, os saberes dos povos africanos, dos povos indígenas, falar das questões raciais, o quanto isso foi uma luta de muitos anos, o que me faz, claro, que tem toda uma questão de legislação, que também tem que se colocar, acho que é um trabalho que se coloca em curso, eu realmente não sei, nesse campo das políticas públicas, se é o caso, eu não sei, fiquei pensando se por um lado é isso, se por outro lado a gente não devia fazer uma marca, de dizer que é importante ter uma discussão eu acho super importante, eu acho super importante marcar que deve ser pensado políticas públicas para modificação de legislação, para essa inclusão, aproveitando legislações que já já abre precedente, que é, no caso, se você quiser até colocar aí a lei 10.639, 2003, e a lei 11.600, não, 10.370, ai Jesus, vou procurar aqui direitinho, eu pensei mais com a cabeça do SUS, né, então assim, acabei de aprender com você, eu pensei mais com a perspectiva do SUS, eu sou ótimo, porque da educação eu não atuo, né, então não sei, mas a gente atua de forma interdisciplinar, por isso que acho que a plenária está existindo, 10.639, 10.639, 2003, 2003, exatamente, e a 11.645 de 2008, Carla, eu queria te pedir se tu consegues colocar de novo o texto, mas até de uma forma ampliada para a gente ler como é que ficou, Regiane, um monte de gente aqui está precisando sair, né, que tem coisas, o Fernando fez um comentário, não sei se o Fernando está aqui ainda, quer colocar, e a Lívia também pediu para fazer um comentário, eu acho que só, eu precisava, eu queria ver, Carla, se tu também pode colocar de volta a tua tela, e se tu conseguir ampliar um pouco, Carla, porque eu pelo menos aqui não consigo ler, não sei se é uma configuração da minha tela, isso, agora dá para ver, daí talvez a gente pudesse então só ler esses dois e pensar se a gente incluir um terceiro, Lívia, quer fazer teu comentário? Não, eu não sei se já foi falado isso em outros espaços, eu não sei se é muito ousadia, mas a gente uma vez conversou no projeto, enfim, sobre a ausência de um plano, um plano de políticas públicas, e aí aqui no Paraná ele existiu até 2016, mas ele, enfim, ele nunca mais foi atualizado, enfim, e aí ele organiza inclusive por eixos, ações e tal, e eu entendo que existe uma questão política muito forte, depende também de vários esforços e tal, que é uma coisa bem macro, mas eu acho muito importante se a gente pudesse minimamente pautar isso em algum momento na plenária, de que existam planos estaduais, porque esses planos eles são estaduais mesmo, não são a nível federal, até existe coisa a nível federal, mas esses planos em si são estaduais, mas que a gente possa pautar uma atualização ou a própria criação de planos estaduais, acho que o nome do plano daqui era Plano Estadual de Políticas Públicas para a promoção e defesa dos direitos de refugiar as migrantes e a pátria do Paraná, mas algo nesse sentido, assim, eu entendo que é bem, é complicado fazer isso, mas eu acho que é uma marcação importante, da ausência desse plano, porque às vezes deixa a gente meio, talvez esteja um pouco naquilo que o Gustavo falou, mas pensando que já existiu em algum momento um modelo disso. Olívia, eu fiquei pensando, acho que foi a Rejane que acabou falando de um plano municipal, a gente também tem planos municipais, mas eu fiquei pensando que a gente está trabalhando aqui pela construção de um plano nacional, e eu fiquei pensando quanto que esse plano nacional contempla e vai contemplar o desenvolvimento de ações no âmbito, nas esferas estaduais e municipais, de, enfim, estratégias de, enfim, de enfrentamento, acolhimento, eu não sei se é disso que você está se falando, Lívia. É também, que eu entendo que tem uma plenária amanhã que vai ser a regional, do sul. E aí tem, enfim, tem vários estados, enfim, mas então tem três planos diferentes, tem um que é nacional, tem um que é estadual e tem um municipal. Os três têm responsabilidades diferentes, assim, mas esse tem relação a, tem algumas coisas que é específico do estado mexer, eu não sei exatamente o que, porque eu lembro, enfim, tem algum contato com prefeitura e eu sei que tem coisas diferentes, que o estado e o federal e o municipal são, tem obrigações diferentes, mas é que o plano estadual, a barcaria é um pouco maior e ele é responsável por esse plano, sabe? Então, pode ser responsável, ele pode fazer, pensar em políticas públicas, por exemplo, estaduais, ao invés de só municipais e não a nível federal, porque a nível federal seria, é muito difícil conciliar, né? Mas, olha, se a ideia é uma política nacional de saúde, né? Eu acho que da política nacional de saúde, a gente tem que poder falar de qual que é a responsabilidade, né? E a necessidade, talvez, de desenvolvimento de planos estaduais e municipais para o enfrentamento das situações de saúde de imigrantes e refugiados, né? Eu não sei se todo mundo está de acordo, talvez, né? Não sei se também tem alguma outra proposta, mas talvez a gente possa pensar nisso como algo para a plenária, né? Incluir no plano nacional o desenvolvimento de ações nas esferas estaduais e municipais. Professora, seria incluir na política nacional o desenvolvimento de planos, não? Não é o contrário? A gente está trabalhando pelo plano nacional, não é isso? Ou pela política, não? Falou hoje de manhã que foi pela política nacional. O plano seria a estratégia de construção dessa política, a meu ver, né? E aí, enfim. deixa eu fazer uma localização aqui, só vou pedir um minutinho para vocês. Alguém sabe me localizar? Eu estou para mim, ó, plenária nacional saúde e migração. A sugestão seria incluir na política nacional o desenvolvimento de planos em nível estadual e municipal. Em nível nacional, estadual e municipal. Acho que é isso, porque o plano é instrumento de gestão. De planos. no âmbito a nível a nível federal, estadual e municipal. para atenção à saúde e proteção e garantia de direitos de imigrantes e refugiados, é isso? Promoção e defesa dos direitos, é, acho que é isso. É um plano de políticas públicas, né? Eu acho que já engloba. Tá. Promoção e defesa. Eu acho que, Carla, tu podias ler para a gente, acho que a gente podia ler no geral aqui e ver se é isso, se alguém ainda tem alguma consideração. Então, o primeiro tópico, propor a protocolização das redes regionais de atendimento a migrantes e refugiados de forma interdisciplinar nos diversos serviços de saúde, educação, assistência e proteção. Investimento na formação interdisciplinar de profissionais de saúde, educação, assistência e proteção para atendimento de migrantes e refugiados através da rede de atenção sobre a perspectiva da educação continuada. E, por fim, eu só fiquei com uma dúvida se nesse segundo é sobre a perspectiva da formação continuada e educação permanente, não, a gente tira esse, fica só educação continuada, né? Porque eu coloquei formação continuada e educação permanente. Acho que pode ser. e educação permanente. Por último, incluir na política, que é a lei, Carla? Uhum. Incluir na política nacional o desenvolvimento de planos a nível federal, estadual e municipal para atenção à saúde, proteção, promoção e defesa de direitos para pessoas migrantes e refugiados. É isso, pessoal, alguma consideração? nenhuma consideração? Fechamos, então? Todos satisfeitos? Então, acho que finalizamos o trabalho, algumas pessoas já saíram aqui, a gente já passou alguns minutos. Eu quero agradecer a presença de vocês, dizer que é sempre muito gratificante poder falar do nosso trabalho e poder fazer essas trocas com profissionais de diferentes lugares, diferentes áreas, diferentes espaços institucionais e acho que nesse movimento de fazer avançar o que é o trabalho que a gente a duras penas desenvolve no campo das migrações e do refúgio. Digo a duras penas porque a gente sabe do quanto a gente ainda precisa de investimentos, de espaços, de lugares de reconhecimento para esse trabalho e também do reconhecimento dessa população aqui no Brasil. Então, eu quero agradecer. O Alexandre chegou, não sei se você quer falar alguma coisa, Alexandre, abriu a tela. Aqui, mas eu estava com o vídeo desligado, eu acompanhei a última metade. Ah, ok. Só para pontuar que amanhã a gente começa as atividades a partir das oito da manhã, a programação está nas feiras da plenária e a gente gravou, a gente não conseguiu transmitir essa sala ao vivo, mas a gente vai subir no YouTube do SEDIC e depois a gente manda o link para todo mundo com as atividades gravadas. Que bom, obrigada, Alexandre. Amanhã estaremos cedo com vocês, com todos de volta. Pessoal, acho que é isso, eu quero agradecer a Beatriz, a Florencia e a Fabiana e a Fabiana já saiu, mas acho que agradecer a vocês pelo apoio nas atividades e quero agradecer também a Carla pela parceria de sempre, Carla, agradecer aos alunos do projeto aqui, que eu acho que vocês aqui mostram o potencial que a gente tem com o trabalho nesse campo e acho que a gente continua então os trabalhos amanhã, enviamos em breve o resultado dessa plenária para a comissão organizadora do evento. Obrigada a vocês da comissão também por esse espaço e pelo trabalho super bonito que tem feito aí no dia de hoje. Tá bom? Acho que é isso, obrigada pessoal, até amanhã. Vamos tirar uma foto? Pode ser? Vamos, por mim pode, Florencia. É, para abrir as câmeras, tirou a florença. Estamos aqui. Sim, acerto, acerto. Ah, então tá bom. Vamos. Obrigada pessoal, até amanhã, tá? Tchau, até amanhã. Obrigada Carla. Tchau. Tchau.